A maioria das pessoas fica me dizendo que eu sou rico para conseguir viajar por tanto tempo. Ficam me perguntando como é que eu faço para ganhar dinheiro, como é que eu faço para me manter nos lugares, etc. Bom, a resposta é muito simples. Viajar não é caro. Você que está fazendo isso errado. Ir para a Disney e tirar uma foto da Torre Eiffel para fazer inveja aos seus amigos, sim, isso é caro. Mas a essência de viajar, de conhecer novos lugares, de descobrir novas experiências, isso não é caro. E para provar isso eu vou mostrar aqui a minha situação em Cancun. Eu estou em Cancun, na Riviera Maya, aqui no México, na Península de Yucatán, um dos lugares mais turísticos do México e do mundo. Todo mundo já ouviu falar em Cancun, Spring Break, haha! Bom, esse aqui é o hostel que eu estou. E na entrada a gente já vê que é um lugar diferenciado, umas estátuas, umas fontes de água, pintura bacana. Chegando aqui na porta, vamos abrir. Recepção super moderna, bonita. Aqui do lado esquerdo é o restaurante. O café da manhã está incluído no preço da diária. E eu vou falar no final. Aqui é a recepção. O pessoal aqui jogando cartas. Vamos ver ali, ele tem um rei. Ele tem um onze. Eu não sei o que aqui é o onze e conta, mas eles estão bem aí. O pessoal aqui da recepção, alguns quartos aqui embaixo. Mas eu quero ir diretamente para o terraço. Vamos subir aqui o elevador, vamos. Chegamos aqui no terraço. Luz do dia. Opa! Olá, buenos dias. Aqui a gente vê, né? Um lugarzinho mais boêmio, um barzinho bacana aqui. Bom dia, Brasil! Bom dia, Brasil! Ali atrás a piscina. Aqui, olha só que bacana. Olha só que bacana, mano. Aqui é uma rede para jogar tênis. Aqui tem um espaço, tem um speedball ali também. E ali atrás uma tabela para jogar basquete. A bola está ali atrás, eu não vou pegar agora, não. Mas, cara, já é um espaço bacana. Você vai jogar basquete ou vôlei, né? Já com a vista panorâmica aqui da cidade. Mais mesas para a gente curtir o bar. Uns equipamentos para fazer uma ginástica básica. Mesa de sinuca, totó e ping-pong. Uma bola de futebol aqui sobrando também. As redes, né? Tudo isso no terraço. O sol está incluído, tá, galera? O sol é incluído no preço da diária. Esse céu azul e o sol o ano todo está incluído. Piscininha. À noite essa piscina aqui é mó bacana porque ela tem um jogo de luzes e ela fica mudando de cor, né? Tem uma cama ali para você fazer uma massagem ou tomar um solzinho aqui, relaxar. E aqui, ó, a parte mais interessante. Sauna. Tá? Eu acredito que essa hora não tem ninguém, então eu posso entrar. Aqui a gente tem a sauna a vapor. É bem pequena, mas como eu falei, a sauna aqui não tem ninguém. Está desligada, inclusive. E aqui, do lado, tem a sauna seca. Aqui também não tem ninguém e a luz está apagando. Mó bacana. Fica mostrando a luz? Não, tem a ideia que pedir para ele acender a luz lá fora. Está desligado. Não, é que tem um bote. Tomou uma dúvida, toda a sauna. Rapaz fazendo vídeo aqui. E a galera do balé que já se apresentou quando a gente chegou. Mas isso não é tudo. Vamos descer aqui as escadas para ver que tem mais. Vamos descer aqui as escadas. Aqui a gente tem a programação de atividades do hostel. Hoje é terça-feira. Então de manhã teve aula de alongamento, tiro ao blanco, qualquer não sei o que é. Aula de espanhol, aula de aeróbico, cinema, uno, um quiz e aula de culinária. Aí você fala, cinema? Como assim cinema? Eles têm uma salinha com televisão? É, eles têm uma salinha com televisão. Olha a salinha aqui, mano. Olha a salinha aqui, mano. Obviamente isso aqui é uma pintura, né? Isso aqui não é de verdade. Mas eles têm uma sala de cinema de verdade. E lá dentro, cara, é profissional. Infelizmente eu não posso entrar porque fica fechado. Fica fechado. O cinema só abre na hora do filme. E hoje é as quatro horas. Mas também está incluído no preço da diária. Agora vamos ver o quarto. Vamos ver o quarto. Vamos aqui no quarto. E a gente já vê que é uma coisa diferenciada. Porque para abrir a porta eu vou usar aqui, olha, o meu brasileiro. Ops, abriu. Vamos entrar. Não tem ninguém dormindo nessa hora, né? Olha, você vê a luz aí com um pouquinho. Estamos aqui no quarto. Você tem os armários. Cada cama tem a sua roupinha. Muito bacana. Aqui embaixo bagunçada é a minha cama. Para variar, né? Tem que ser bagunçada. Aqui já tem, ó. Um banheiro. Uma ducha. E um chuveiro. E aqui a gente tem a nossa roupa. Aqui também tem uma luz individual. Ali, ó. Que negócio bacana, cara. Aquilo ali é uma mesinha. Para você quer fazer um lanchinho, comer alguma coisa aqui na sua cama. Você bota a mesinha no colo. Cada cama tem uma mesinha dessa. E como vocês podem ver aqui atrás de mim. Tem vários ganchos. Para você pendurar roupa, pendurar coisa. Para você ganhar espaço. Então é isso, mano. Viajar não é caro. Agora eu vou dar um segundo para vocês adivinharem quanto é que eu estou pagando aqui. Eu estou pagando aqui 8 dólares com 50 centavos por dia. Me incluindo o café da manhã. Isso é em reais. 30 reais por dia. 30 reais por dia. E você vai ver tudo isso que você tem aqui. E ainda não mostrei também que eles têm um clube de praia. Eu estou aqui no centro da cidade. Eles têm transporte de várias horas durante o dia. Que levam você para a praia. E você pode ficar no clube de praia deles grátis. Enfim. Enfim. Viajar é barato. Você que está fazendo errado. Eu estava encerrando o vídeo. Ia passar desapercebido. Mas uma coisa também que tem aqui no rosto. É essa área. Para você trabalhar. Apesar de cada cama ter sua tomada individual. Luz individual. E tem internet, obviamente. Você tem uma área aqui. Que é que você pode sentar. Colocar um computador. Trabalhar. Ou fazer alguma coisa do gênero. Tem um espaço de trabalho. Compartilhado também. Então é isso, cara. Viajar não é caro. Você que está fazendo errado. Você que está fazendo errado. Eu sei. Eu sei. Eu sei.